...da uma de vocês. Muito obrigado, um bom evento a todos. Pessoal, eu vou chamar primeiro ao palco o doutor Júlio Pompeu. O doutor Clóvis de Barros, ele está chegando, houve uma intercorrência na ponte e ele está praticamente aqui, acredito que em 10, 15 minutos ele já vai ter chegado. Então, o doutor Júlio Pompeu vai começar. Palmas para o doutor Júlio Pompeu, nosso secretário. Clóvis chegou? Então, o Clóvis chegou, olha que coisa boa. Está vendo? Vamos esperar ele chegar no palco então, né? Boa tarde, desculpem o atraso. Nós tivemos um pequeno problema, não relativo ao trânsito, né? Mas a falta de trânsito para chegar até aqui, por causa da terceira ponte. Acabou afetando muito a vinda do professor Clóvis, que vem direto do aeroporto, né? Mas está aí já? Tá. Bom, vamos começar então, né? É... Em primeiro lugar, eu acho que um bom debate requer que as pessoas se entendam sobre aquilo que estão falando. Às vezes nós lançamos uma palavra, um conceito, mas as pessoas tratam esse conceito, tratam essa palavra de formas completamente diferentes. Quando nós falamos de ética, muita gente pressupõe a existência de um código de condutas, um código que seria óbvio para todo mundo, um código que seria claro e inquestionável. Mas, por outro lado, veja como essa visão é ingênua. Quando nós falamos de ética, muitas vezes, as questões com as quais nos deparamos, não há clareza nenhuma com relação às regras, ao que é certo, o que é errado. Na verdade, suscita mais perguntas, muitas vezes, do que respostas prontas, respostas já preparadas na sua manga para resolver qualquer problema. Então, do que se trata a ética? Eu vou lhes falar aqui de uma espécie, de um conceito, na verdade, mais um modo de pensar a ética, que não é novo, na verdade, é muito antigo, na verdade, é grego. Até para a gente entrar com um pouco de filosofia, e para falar de filosofia, você sabe, tem que ter grego na jogada, que se não, fica estranho. é uma exigência do sindicato. Se você procura em muitos textos antigos, você não encontra uma palavra ética, sabe? Uma palavra única, que tem essa tradução literal, direta. Você encontra ser, né? Etos, é outra coisa, né? Ética, muitas vezes, o que você vê traduzido como uma palavra, é uma frase. Uma frase que te coloca um problema, um problema com relação à existência. Que problema é esse? Primeiro, para os gregos, ser e estar, são duas coisas muito diferentes uma da outra. Dois verbos radicalmente diferentes. Tem língua que junta os dois. Ser e estar, é a mesma coisa. Grego antigo, não. A tal ponto, com tal radicalidade, que se você é, você não está. Se você está, você não é. Como assim? Fulano é muito animado. E um dia, você encontra fulano desanimado. Um grego diria, você mentiu para mim. Você disse que ele é animado. Quem é animado, é animado o dia inteiro, a todo momento, a todo instante. Animado acordado, animado dormindo, animado no banheiro, animado sendo assaltado. É animado o tempo todo. É o ser. É uma condição imutável. É uma condição de existência, da qual você não tem como abrir mão. você não tem como transformar. Aquele que está, diz respeito, não aquilo que ele é, mas aquilo que passageiramente, acidentalmente, ocorre com ele. Sobre os nossos ânimos, nossa alegria e nossa tristeza, usar o verbo ser, para o grego, seriam heresia. É estar. aí você pode dizer assim, não, peraí, mas tem gente que é mais animada do que triste. Tem gente que é o contrário, mais triste, chata, do que animada. Tem esses, a gente diz que o cara é animado. Porque na maior parte do tempo, senhoras e senhores, professor Clóvis. é melhor sentar, não é? Então, continuando. Na maior parte do tempo, você diz, essa pessoa é animada, e aí você diz que ela é. Pois bem, é, insistindo na radicalidade do grego antigo, ele dizia, ainda assim, não funciona, porque, se é, não pode mudar. Né? E aí vem uma questão, há um ser em nós, quer dizer, há algo que é, ou nós somos pura impermanência. E se você leva essa questão a uma forma mais radical, talvez, é, nem mesmo para o comportamento, isso caiba, para nada, em nós. Eu vou lhe contar uma historinha que, quem inventou não fui eu, foi, talvez Platão, ele conta essa historinha, não é? Que ele vai dizer mais ou menos o seguinte, ele encontra um sofista, os sofistas são arqui-inimigos, os de Platão. Sofistas mataram Sócrates, Sócrates era professor de Platão, e Platão vivia numa época, em que os alunos gostavam dos professores, é porque não tinha prova na época. E aí, esse diálogo é um pouco diferente, porque, Sócrates, o personagem de Platão que está ali, mostra respeito, pelo sofista. Esse cara eu respeito, velho. Eu respeito porque, ele não vende a técnica dele, de falar bem, e falar bem numa cidade-estado, em que as leis são deliberadas, em praça pública, e que todo homem livre, tem direito de voz e voto, significa, dar poder. Ele não empodera qualquer um, ele empodera quem tem uma causa, um propósito. Esse sofista, é um democrata, é um democrata. Ele respeita isso, pelo princípio. Você vai fazer o quê, com o ensinamento que eu estou te dando? Vai defender a democracia, a liberdade? Beleza. Mas Platão não era democrata. Platão achava que, dos regimes políticos, a democracia é o pior possível. Porque, pensa bem, você conhece mais gente inteligente, genial, ou meio limitada, e burrinha mesmo? A resposta de Platão, é que a maior parte das pessoas, que ele conhece, são meio limitadas. Na praça pública, a maioria, meio limitada, meio idiota, deliberando sobre as leis, significa que nós teremos leis idiotas, e uma vida guiada por leis idiotas, é uma vida idiota, portanto, esse regime não funciona. O bom regime para ele, é aquele em que os sábios, que sabem o que estão fazendo, que vão fazer boas leis, leis conectadas com a ideia do bem comum, esses sim, são os que tem que governar. O livro A República dele todo, é para dizer isso para você. Mas, ele pergunta, vem cá, você acredita mesmo nessa tal democracia? Acredito. Você não acha que as pessoas, são meio limitadas? Sim, mas veja só, e aí vem historinha. Sabe o que eu acho do homem? Sabe o que eu acho, do que nós somos feitos, do que nós somos afinal de contas? Imagine que os deuses, os deuses antigos estavam em guerra, dois times, de um lado, deuses do cosmos, da ordem, do outro, deuses do caos, da aleatoriedade, da confusão. Os deuses do cosmos, guiados por Zeus, habitando o Olimpo. os deuses do caos, da profundeza, do tártaro, das furnas, no outro time. Chega uma hora que Zeus, vence a batalha. E quando vence, organiza o mundo, num cosmos, numa ordem. E assim faz o mundo, todo organizadinho, todo reguladinho, sabe? E aí chamam os deuses para ver. Deus Arada, vem ver. E os deuses, olhem, nós, tu é bom de jardinagem, velho. Olha, esse lugar cheio de areia, o que é isso? Deserto, show de bola, gostei também, né? Tudo muito bacana, só tem um problema, tá um tédio. Porque tudo igual, do mesmo jeito, é tudo, segue aquela lógica, da física, que você pode até traduzir em fórmula, e até se antecipar, aquilo que vai acontecer. Tá chato, velho. Dá pra dar uma animada? E Zeus diz, dá, dá pra dar uma animada. O mundo é uma ordem mutável, porque ele quer fazer um mundo perfeito. E aquilo que é digno da perfeição, não pode mudar, não faz sentido mudar. Porque ser perfeito, significa não poder ser melhor do que já é. Aquilo que não pode ser melhor do que já é, se muda, não pode ser pra melhor. Porque não pode ser melhor do que já é. E se mudar pra pior, já não é perfeito. Que raio de perfeição é essa que piora? Imagina o pudim que você come e diz, nossa, perfeito. E cinco minutos depois vem um desarranjo. Não era perfeito. Era um engano. Era uma ilusão. Então a perfeição tem que ser imutável. Mas ao mesmo tempo a perfeição é chata e tediosa. Pra animar você, eu tenho que te surpreender. Eu tenho que fazer algo que você não espera. Algo fora da ordem. Algo de certa forma caótico. Pensa na piada. A piada que você já conhece. Não tem a menor graça. Engraçada é a piada que te surpreende no final. É a piada que você não conhece. Pois bem, como fazer algo animado? Vamos criar mortais. Mortais. Os mortais vão nos surpreender. Nos surpreender pela imperfeição deles. E por serem imperfeitos tem que morrer logo. Porque eu não vou criar um troço imperfeito pra durar muito tempo. Mortais. E lá faz uma lista. Uma lista cheia de bicho pra criar. Chamou com os deuses. Deuses de primeira linha. Que montam atributos. A matéria-prima pra construir os seres vivos. E assim criam casco, tromba. Rabo, garra, músculo. E depois chama dois deuses de quinta ordem. Dois deuses ali meio desprezíveis. Aos olhos de Zeus. Dois deuses que na guerra entre os deuses não tomaram posição. Ficaram ali em cima do muro. Na verdade tomaram posição na última hora. Quando Zeus conquistam a arma, que eles veem que vai virar o jogo. Ô Zeus, amigão, tô contigo. Não se meteram porque tinha um parente dos dois lados. Sabe qual é, Zeus? Se eu ficar do teu lado, a minha tia Titã que tá ali, vai ficar muito chateada, vai dar treta na família. Foi mal aí. Dois irmãos, Prometeu e Epimeteu. O radical do nome Metis, tá ligado a inteligência, pensamento, astúcia. Prometeu, pró é antecipação, é aquele que pensa antes, pensa rápido ou esperto. Epimeteu, seu irmão, ep é o contrário de pó, de pró, né? É aquele que pensa depois, é aquele que pensa lentamente. Ou se você preferir, retardado. Um esperto e um retardado trabalhando. O esperto chega pro retardado e diz, vai montando aí, vou dar um rolé, depois eu olho, eu supervisiono. E beleza. Tá lá um retardado montando as coisas. E eu vou botar um ponto aqui. Pensa na tradição judaico-cristã. No livro de Gênesis. Que diz que Deus criou o mundo. E a última coisa que criou foi você. A mais bela e perfeita das criaturas. Não é isso? Essa história é mais ou menos o contrário. A razão de ser da vida, é animar deuses entediados. Não tem outra. Você tá aqui pra isso. A vida é uma espécie de discovery channel. E você é o guinu. Aquele boizinho africano que só se ferra. O programa nunca é sobre o guinu. É o crocodilo, o leopardo. O guinu tá ali pra ser almoço. E você, olha como vai piorar a tua situação. Ele sai pegando os atributos e montando. Casco aqui, corpo molenga, jabuti. Esse aqui, eu vou pegar uma tromba grande aqui, um rabinho pequeno pra compensar. Elefante. E assim vai montando. Quando Prometeu volta, diz, e aí? E aí que deu merda. O que houve? Eu torrei os atributos. E ainda falta um bicho pra criar. Chamado homem. E gastou matéria-prima. E Prometeu olha e diz, deixa isso aí comigo. E ele vai roubar dois atributos. A astúcia de Atena e a engenhosidade de Vulcano. E com isso monta você. Então repara só. Você tá aí pra entreter deuses entediados. Foi montado por um retardado. Com atributo roubado. Olha que legal. Olha como faz bem pro teu ego um negócio desse. Todo animal naquele projeto original que epimeteu a vacalha todo animal tem um lugar de encaixe no cosmos. Porque se o mundo é cosmos eu faço a tartaruga com casto com essa perninha mas tem um lugar na natureza pra ele. Pensa o leão. Tem o seu hábita. O hábita do leão é a savana. Leão de savana é mais leão que leão de zoológico. Leão de zoológico vive. Mas tu olha pra cara do leão ele é meia cabrunhado. É leão meia bomba. Sabe? Não é leão inteiro. E assim vai. Né? Cada atributo tem uma lógica de encaixe num cosmos que é a natureza. Mas você que é feito com atributo roubado não tem encaixe. É um problema te encaixar. E assim tem gente que é feliz em São Paulo e só consegue ser feliz em São Paulo. Já outros dizem não, eu tenho que ver na praia sabe? Na fazenda. Outros de não fazenda tem muita muriçoca. Tem gente que é feliz comendo carne. Gente que é feliz comendo acelga. Sabe? Tem gente pra tudo. Tem gente que não gosta de batata frita. Eu sei que você pode não acreditar mas é verdade. Tem gente pra tudo. Gente que parece se encaixar em lugares e que você acha inimaginável que a sua vida tem alguma forma de frutificar. de você ser mais você ali. Nós somos gente ser bicho sem hábita. Sem regra existencial pra ter um bom encaixe. Sem regra existencial significa dizer que nós não temos um código que oriente que organize as nossas existências. Que nos dê ali na manga a resposta pra todos os nossos problemas. Pra bicho tem. quando eu era mais novo me deram um cachorro era um beagle. Se você não gosta de alguém dê um beagle. Parece cachorro não é roedor. Desesperado eu comprei um livro sobre beagle. O que que beagle come e tal. E lá vinha a psicologia do beagle eu não sabia que tinha esse ramo. Né? Mas quando eu li aquilo eu falava véi esse cara conhece o meu cachorro. Que você pensa que só o seu cachorro é esse demônio que você tem em casa. Não os outros todos. Tem livro. Você já pensou em livro pra homem ou mulher? Não tem. É o sonho, né? Homens as mulheres tá aqui o livro vai te explicar tudo o que tem que fazer como reconhecer o cabelo pintado tá ali tudo show de bola. Pra mulheres também não existe isso você sabe que não tem ingenuidade mas pra bicho tem é porque bicho tem uma espécie de software de comportamento que não muda e por isso ele tem um lugar onde esse software pode ser empregado plenamente onde ele se realiza você não tem o que você tem é um problema existencial você não tem natureza na falta de natureza você tem ética o que é ética? É um problema na falta de uma regra na falta de um hábito qual é a vida a ser vivida qual é a melhor forma de viver e veja isso não tem uma única resposta e esse democrata que conversava com Sócrates dizia esse é o problema nós não temos regra nós não temos hábita nós não temos natureza se tivesse natureza poderia surgir o sábio o sábio que entende dessa natureza mais do que os outros e conhecendo essa natureza criaria pra todos nós regras de convivência invariavelmente boas que trariam a vida boa pra todo mundo pra vegetarianos e carnívoros pra vascaínos e flamenguistas sem exceção mas como não tem aí ferrou como não tem só a gente decidindo mesmo e não tem na política e na forma de viver um certo e errado tem o adequado e o inadequado tem gente que acha adequada a vida de uma maneira pessoas que acham adequada a vida de outra maneira e não há outra forma de deliberar se não nós mesmos aqui nos encontrando e quebrando a cabeça pra resolver esse negócio nós quebrando a cabeça pra resolver o que é a vida boa se chama ética ela pressupõe o contrário do código e olha como faz sentido vou dar um exemplo de professor termina o semestre e vão querer comemorar duas turmas A e B na turma A dizem eu tenho uma ideia pra fazer a festa cada um traz sem conto a gente faz um ratatá e banca aí uma festa cerveja liberada outro diz ô peraí sem conto é muito velho você tá dizendo isso porque você bebe em escala industrial eu só bebo água mineral e sem gás eu vou sair no prejuízo vamos fazer o seguinte sem conto é muito vamos botar 50 aí vem um terceiro peraí 100 é muito 50 também é tem gente que come muito gente que come pouco que vem cá que tal a gente ir pra um lugar que tem comanda e cada um paga a sua cada um se vira pergunta qual dessas propostas é verdadeira e qual é falsa olha como não faz sentido a pergunta como assim verdadeiro ou falso não cabe o juízo de verdadeiro ou falso de certo ou errado cabe o juízo de adequado ou inadequado qual proposta é a melhor e quem é que pode responder isso é quem vai pagar e participar da festa a turma B não pode ela não vai pagar e não vai participar da festa ou a gente aprende a se resolver ou então não resolve o problema e ninguém pode resolver pela gente isso é a ideia de ética não existe ética se nós de início não constatarmos que é um problema um problema existencial um problema de organização da nossa existência discutir ética hoje é isso não é tirar da manga solução pronta para a sociedade para o país porque não tem o que nós temos hoje é uma crise o contrário de crise é uma certa ordem social essa ordem social ela nunca foi imutável nem a natural ela foi construída quando nós temos um momento de boa convivência de paz e de harmonia você nasceu no mundo em que muita gente passou por ele antes você nasceu no mundo em que muita gente se organizou um belo dia para discutir como viver a vida e criou lá suas regras você entrou no mundo cheio de regrinha que você aprendeu a obedecer aprendeu a se enquadrar aprendeu o que é ser aluno e quando entra um professor em sala de aula que você está vindo pela primeira vez você se enquadra senta e fica quieto ouvindo o professor não precisa reinventar a regra e dizer isso aqui se chama aula numa aula o professor sou eu eu falo você ouve se quiser fazer pergunta levanta o dedo não precisa você já chega com essa regra incorporada crise é quando essas regras já não funcionam mais é quando há certa desagregação social e aí vem um segundo conceito que é bom nós nos entendermos sobre ele que é corrupção muita gente quando fala em corrupção pensa em Brasília e político a corrupção está lá corromper é desagregar é desorganizar é eliminar uma forma de organização qualquer existem comportamentos que são conforme a ordem que fortalecem a ordem social e tem comportamentos que são contrários a ordem social e que enfraquecem a ordem social esses comportamentos que enfraquecem a ordem social são comportamentos que corrompem a ordem social vou dar um exemplo besta sujeito mata o outro matou ninguém tem dúvida é crime mas vamos supor que esse cara que matou nada aconteça com ele o pior ele seja aplaudido porque matou ele vai matar de novo e vamos supor que a regra que diz não matar em momento nenhum seja lembrada valorizada que ela seja reestabelecida com a punição desse camarada com a impunidade o cara que mata e mata frequentemente esse gaba da morte ele está corrompendo um sistema um sistema que tem uma regra que diz que não pode matar e aí você vê certas comunidades em que a morte provocar a morte violenta torna-se a nova regra você corromper um sistema está surgindo um novo cabe a sociedade julgar o que é melhor ou não uma sociedade em que todo mundo se mata uma sociedade em que as pessoas se respeitam e tem certa garantia de que a pessoa que está te apurriando ou que você apurrinha não vai sacar uma pistola e mandar nove tiros para cima de você esse exemplo pode parecer tosco mas nós não estamos vivendo exatamente um momento assim uma sociedade absolutamente perdida tem gente que acha que crise crise política é político bandido sendo preso não é crise política é essa desagregação em que a nossa bússola moral já não encontra mais respostas nos valores que nós herdamos ou porque os valores foram corrompidos porque ninguém segue e aí você tem uma sociedade que passa a ser descrente dela mesma como massa não acreditamos mais nos nossos valores nas nossas regras não acreditamos mais no mundo que nós herdamos e na descrença vem o medo a incerteza a violência o ódio esse é o grande momento da ética é o grande momento da reconstrução de valores de acerto da bússola moral que nos guia justamente por um efeito da corrupção a gente fala de crises pra mim a principal delas é a política porque se a crise política não é bandido picareta sendo preso é o que? é incerteza é olhar pro futuro e não enxergar nada e na incerteza como é que empresário investe não sei como vai ser o amanhã na incerteza como é que pai orienta o filho pra viver eu não sei do que vai ser amanhã como é que um professor orienta o aluno sobre o que estudar e saber eu não sei como vai ser o amanhã como é que uma sociedade se orienta na hora de escolher o que será do seu próprio futuro se as visões de futuro ou os valores que sustentavam visões de futuro parecem ter naufragado sido corrompidos destruídos nossa sociedade se sustentava em valores muito curiosos um pacto de elites na minha opinião de um lado uma elite empresarial que não é liberal porque não queria livre concorrência queria monopólio de outro lado uma elite política que não é democrata porque não quer rotatividade no poder quer se perpetuar no poder e de um terceiro lado elites corporativas que não são republicanas porque não querem igualdade querem vantagem mas nunca uma elite empresarial defendeu outro valor abertamente que não da livre concorrência falavam a coisa e faziam a outra lava jato mostra isso nunca que uma elite política ia contra a democracia fazia uma coisa e praticava a outra eu nunca vi elites corporativas defender outro princípio que não o republicanismo mas a prática de busca de privilégio e assim esses três valores esses três valores tão alardeados em discurso e que orientavam o nosso imaginário os nossos valores que orientavam as nossas respostas sobre o que será de nós e como como nação nós nos organizarmos eles foram minados nos tornamos descrentes deles porque os grupos que sustentavam os valores isso fica evidente para todo mundo hoje tinham práticas completamente diferentes falavam de anjos mas cultuavam demônios e aí como acreditar como acreditar em nós mesmos depois disso e que futuro buscar muitos apelam para extremos já partindo do pressuposto de que nós somos capazes de que não há mais um valor capaz de criar liga entre a gente e na falta de liga tem que vir alguém com um pulso forte e aí começam a abraçar soluções extremas e nas redes sociais aplaudir aquele sujeito que é boçal e que digita textão em caixa alta tinha que ter uma lei criminalizando isso inclusive e quanto mais o sujeito é boçal contra alguém algo que mina o diálogo que é o meio para a gente organizar uma sociedade mas esse cara é aplaudido e dizem mito mito é uma sociedade que busca um mito porque está perdida e busca alguém que pareça forte o suficiente truculento o suficiente para atropelar todo mundo com quem você não concorda e resolver todos os problemas há pouco eu usei como exemplo de corrupção homicídio outro dia eu tive uma conversa uma conversa bacana amigos policiais que diziam esse negócio estatuto de desarmamento complicou tudo desarmou o homem de bem armou o bandido eu acho que tem que acabar com o estatuto que é para o cidadão de bem poder ter sua arma para matar o bandido show entendi agora tem dois problemas primeiro que você é policial eu falando isso é uma coisa você falando é outra é um pouco de discrédito com o teu próprio trabalho mas para além disso naquela mesma semana eu tinha lido um jornalzinho de um partido de extrema esquerda da esquerda da esquerda da esquerda dele vinha a parede acabou ali eu achei curioso porque o jornal defendia a mesma coisa o fim do estatuto do desarmamento só que esse grupo dizia o seguinte o estatuto do desarmamento foi uma criação da burguesia para evitar que a classe proletária peguem armas e possa fazer frente e possa se opor às forças armadas às forças organizadas do estado para nos oprimir eu contei isso para eles resumindo os caras querem acabar com o estatuto do desarmamento para matar você e esse é o problema do ódio quando a gente alimenta uma sociedade em que acha que a solução está na morte de um grupo quem defende isso dá a impressão de que eu defendo o meu grupo e enfraqueço o outro ele tem que morrer ele não pode falar ele não pode publicar ele não pode existir é ilusão não fortalece nem A nem enfraquece B o que sai fortalecido é o ódio porque do outro lado tem outro grupo dizendo que quem tem que desaparecer quem não pode falar quem não pode pensar é você eu percebo um pouco que perdidos nós temos cultivado mais ódio mais fragmentação social do que união coesão buscando mais o sujeito capaz de converter em ato em concretude os ódios e medos reprimidos do que necessariamente gente capaz de provocar entendimento reforçar valores e agregar gente e agregar gente enfim é uma fala inicial só dois conceitos para a gente não se perder são assuntos do momento ética e corrupção em resumo ética como a nossa capacidade de construir valores como uma prática um desafio um problema a ser resolvido constantemente e corrupção como a desagregação de uma ordem social temos a sociedade já corrompida a questão é como nós nos reorganizarmos nos reorganizarmos com esse receio de que alguns veem como solução a eliminação de outros e outros tantos veem como solução o aeroporto eu vou fugir daqui porque não tem jeito eu que não tenho dupla cidadania não tenho onde morar no outro canto falo mal pra burro o inglês eu não tenho outra opção é aqui mesmo pra mim a gente resolve isso aqui ou então tamo o forro é isso aí obrigado a gente boa tarde quero antes de mais nada me desculpar pelo meu atraso devido a uma combinação de variáveis que escapava completamente ao meu controle meteorológicas de fluxo de trânsito pessoas desesperadas com a vida na ponte e assim tudo me impediu olha aqui hoje realmente pronto professor júlio é explicou com a clareza que é a de sempre que na natureza a vida de cada animal e vegetal é submetida a um protocolo submetida a uma regra de funcionamento da maneira animais e plantas são mais ou menos escravos do seu instinto é Rousseau quem no discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens dá o exemplo do gato que é um excelente exemplo porque o gato tal como qualquer outro animal é de fato vítima da sua condição de gato de tal maneira que em momento nenhum da vida de um ele poderá levantar a mão para para subverter fazer diferente por essas e por outras gato é gato gato gateia gato é escravo do seu instinto e sendo assim se você pegar um gato com fome e colocar do lado dele um prato de alpiste o gato não vai pensar em matar a fome comendo alpiste porque ele não pode fazer isso ele morrerá de fome mas não arriscará porque comer alpiste é uma iniciativa que está fora do seu orbital de gato da sua gatitude assim também o pombo não vai comer filé ora é qual é a graça do nosso caso temos instinto naturalmente temos instinto porque é em muitos momentos da vida por mero reflexo evitamos aquilo que possa nos agredir por mero cacoete conseguimos encontrar aquilo que nos alegra temos uma certa natureza que nos ajuda porém no nosso caso diferentemente do gato e do pombo a vida não acaba aí em outras palavras eu abro aspas para russo a vontade do homem fala ainda quando a sua natureza se cala em outras palavras o homem vai além da sua natureza para viver por isso o homem inventa cria improvisa inova empreende pensa em soluções nunca pensadas para situações nunca vividas antes e por exemplo vai a lua por exemplo manda satélite para marte por exemplo faz o que seria impensável fazer em outros tempos o homem é em grande medida senhor da própria vida soberano da sua existência e sendo assim claro não tendo um protocolo pré-definido pode-se mesmo esperar de tudo ele falou isso tem gente que consegue ser feliz em São Paulo eu entendi a provocação é é eu e e 18 milhões outros não estou sozinho nessa também a menos que haja um contingente de masoquistas incrível no mundo ali deve ter alguma coisa que presta mas eu entendi a provocação e eu cito outro exemplo eu cheguei de Brasília num voo da Passaredo em Ribeirão Preto aonde me buscariam para dar uma palestra em Araraquara cheguei no aeroporto Leite Lopes em Ribeirão Preto procurei por quem tinha ido me buscar e não encontrei nada com o meu nome fiquei esperando foi todo mundo saindo e assim o aeroporto se esvaziou não havia mais ninguém nem para desembarcar nem para buscar quem tinha desembarcado a não ser um indivíduo e ele tinha uma folha de papel universitário escrito em caneta bique J. Carlos eu me aproximei e disse olha eu acho que não vai vir mais ninguém ele olhou para mim e falou estou esperando um professor que vai dar palestra em Araraquara falei mas sou eu aí ele disse o senhor não me viu aqui eu falei vi mas eu não me chamo J. Carlos claro que não J. Carlos sou eu aí eu olhei e disse mas é um pouco inútil vir com uma placa com o seu nome ele pegou e falou inútil seria trazer uma placa com o seu nome porque o seu nome o senhor já sabe o senhor não sabe o meu eu olhava para aquele indivíduo e ali foi um aprendizado que exemplifica bem o que o professor Júlio disse de fato tem de tudo no mundo a verdade é que boa parte da vida boa parte da vida a gente pode decidir com a nossa inteligência Epicteto o sábio romano escravo e analfabeto que viveu lá nos tempos de Jesus disse coisas lindas mas uma delas é muito conhecida e eu compartilho com você Epicteto disse que na nossa vida na vida de todos nós as situações que vivemos podem ser classificadas em dois tipos aquelas de tipo um são as situações que dependeram para acontecer da iniciativa de quem as viveu são situações que você fez acontecer são situações cujas variáveis você controla e graças a tua decisão a tua deliberação aconteceu aquilo que você está vivendo exemplo este evento cuidadosamente planejado pelos seus organizadores esse evento foi vivido na sua imaginação na sua mente no seu espírito e nesse momento esse evento está sendo implementado traduzido para o mundo de carne e osso eis aí o primeiro tipo de situação aquilo que depende de você e conta com a sua inteligência com a sua lucidez para poder acontecer direito Epicteto dirá então que para esse tipo de situação são duas as alternativas ou acontece o que você queria que acontecesse parecido com o que você queria é o que nós chamamos de sucesso ou não há um desalinhamento entre o mundo planejado e o mundo vivido é o que nós chamamos de fracasso Epicteto dirá para haver felicidade é preciso que haja um pouco de sucesso mas agora vem o interessante do pensamento Epicteto diz o sucesso não basta para uma vida feliz olha só e por que porque não é tudo na nossa vida que depende da nossa razão da nossa inteligência da nossa disposição para fazer acontecer existem as situações de tipo dois e essas você não controla a título de exemplo tudo o que me aconteceu antes de chegar aqui é situação de tipo dois não podia prever não podia controlar para você imaginar essas situações cujas variáveis você não controla são resultado de forças que escapam a você e que nós poderíamos denominar de acaso aquilo que você não controla então de novo são duas as possibilidades o acaso te brinda com uma boa surpresa é a hipótese mais rara estatisticamente ou o acaso arrebenta com você é a hipótese mais frequente Epicteto dirá para haver felicidade é preciso que haja sucesso e sorte mas ele continua como você tem uma certa quantidade de energia para viver como você é finito limitado como você é mortal fabricado por Epimeteu e Prometeu mais por Prometeu do que por Epimeteu como você é finito e tem uma certa quantidade de energia para administrar a sugestão de Epicteto é muito clara aposte todas as tuas fichas naquilo que depende de você naquilo que você pode controlar naquilo que você pode administrar por que? porque o que não depende de você não tem jeito de de interferir e de fazer acontecer de uma maneira conveniente para você então aposte tudo na parte da vida que você controla você olha para mim e diz professor isso parece muito óbvio não é verdade a sabedoria popular é anti Epicteto veja Zeca pagodinho e Zeca pagodinho dirá deixa a vida me levar situação de tipo 2 situação de tipo 2 entrego tudo nas mãos do acaso agora claro você pode ser muito sortudo e dá muito certo mas para cada pagodeiro sortudo haverá milhares de professores azarados então é melhor fazer o que Epicteto sugere você dirá ah mas isso é coisa de pagodeiro não é verdade o roqueiro skank não é começa a sua música mais conhecida com a mesmíssima frase vou deixar a vida me levar veja são pensadores contra Epicteto e já que eles estão em dupla farei eu dupla com Epicteto e sugiro a você se preocupar com o que depende de você é o que nós hoje denominaríamos empreendedor o empreendedor é aquele que embora lúcido é das peripécias do acaso não sossega enquanto não faz acontecer aquilo que lhe parece mais adequado agora agora vem um problema você pode levantar a mão e dizer professor eu entendi metade da vida depende de mim e as coisas que vão acontecer dependem da minha iniciativa é professor o que que eu tenho que fazer acontecer para que a vida seja boa é uma é uma excelente pergunta porque na hora que eu digo olha muito da vida é você que escolhe você levanta a mão e diz mas eu escolho em que sentido para onde a vida deve me levar o que deve acontecer na vida para ela ser boa qual é o seu grande e maior valor eu acho que você percebeu nós estamos diante de um problema fabuloso porque não adianta nada eu dizer para você que você pode decidir escolher e deliberar se você não sabe direito aonde quer chegar com a vida poderíamos até dizer que cada segundo da vida é um caminho e um caminho só é bom se te leva aonde você quer chegar portanto saber aonde queremos chegar é de fato relevante como com outras palavras o Júlio também falou pois muito bem é logo que o pensamento antigo traz a baila a palavra ética traz para avaliar a vida mesmo e Aristóteles é chamará a vida que deu certo de eu da imonia ou felicidade portanto a tal da eu da imonia é o que de mais legal pode acontecer na vida então todo o caminho deve levar a eu da imonia e a eu da imonia por sua vez já é o fim da linha e portanto não deve levar a nada você já chegou lá aí você olha e diz nossa isso me interessa essa tal de eu da imonia é um tesouro maravilhoso o que tem que acontecer para ela fazer parte da minha vida e aí Aristóteles explica a eu da imonia é o pleno desabrochar da sua natureza olha que loucura né é porque isso parece bonito mas é esbarramos aqui numa questão relevante como assim a minha natureza desabrocha ao longo da vida né parece poético mas não sei se faz sentido e aí então é nós poderíamos começar com uma goiabeira e a goiabeira como o professor Júlio disse tem um manual de instrução a goiabeira não inventa moda a goiabeira não subverte a goiabeira não inova a goiabeira não a goiabeira é goiabeira não é aí você resolve plantar a goiabeira no polo norte e você vai descobrir que lá não é legal para a vida da goiabeira porque ela precisa de temperaturas elevadas então o que acontece a goiabeira morre em menos de 12 horas ela tinha o tamanho de um palmo e ela já morreu quando você olha para uma goiabeira com um palmo morta você não tem como não deduzir que ali houve uma vida que fracassou uma goiabeira que não deu uma única goiaba uma goiabeira que não virou árvore goiabeira uma goiabeira que não chegou lá foi uma goiabeira que viveu errado aí você aprende a lição pega outra muda de goiabeira de tamanho equivalente e vai plantar em ribeirão preto tudo muda ribeirão preto temperatura elevada regime pluviométrico adequado terra a melhor do mundo um adubinho a mais ribeirão preto lugar onde tudo desabrocha terra onde eu nasci pois muito bem é a goiabeira vai encorpando 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 e dali a pouco ela vira uma super árvore com super goiabas nos galhos e vem sempre uma tia dizendo beza a Deus tinha um palminho só olha só onde chegou olha cada goiabão que maravilha e aí você é obrigado a concordar com a tia ela tem razão viva a goiabeira que tendo sido plantada em ribeirão preto conseguiu ir o mais longe que a sua natureza autoriza viva a goiabeira que viveu na eu da imunia porque foi é simplesmente é alçada a condição da sua plena exuberância bom você olha e diz nossa pra goiabeira ficou claríssimo eu não entendi onde é que eu entro porque não é fácil entrar aí você pega uma criança chamada salvador no primário ela ia pra aula de matemática e odiava matemática mas desenhava a professora maravilhosamente no intervalo os colegas jogavam bola ele detestava futebol mas desenhava os colegas maravilhosamente no final de semana detestava as reuniões familiares mas desenhava os familiares maravilhosamente salvador parece ter natureza de desenhista a única diferença entre salvador e a goiabeira é que a vida de salvador será vivida muito em função de suas escolhas salvador portanto poderá tomar decisões favoráveis a sua natureza de desenhista ou contrárias a sua natureza de desenhista basta que alguém diga pra salvador já na adolescência um talento inacreditável você vai viver de desenho vai morrer de fome você tem que trabalhar no banco no banco você vai ganhar muito dinheiro no banco você vai ter uma vida estável e vai poder viver tranquilo até o fim da vida salvador levanta a mão e diz mas no banco eu vou poder desenhar não no banco não tem lugar pra desenhistas salvador responde mas como é que eu posso escolher uma vida aonde eu não posso fazer aquilo que a minha natureza tem de mais promissor mais rico mais forte e aí a outra pessoa responde você deixa de viadagem esse negócio de desabrochar é uma grande frescura você tem que trabalhar onde tem salário pra poder ganhar a vida porque a vida é feita pra ser vivida desse jeito ser vivida aonde a gente pode se dar melhor e conseguir uma espécie de estabilidade para sempre acho que você percebeu nesse momento salvador ainda adolescente tem que tomar uma decisão aposto minhas fichas na minha natureza de desenhista ou vou prestar concurso pra trabalhar no banco público local e salvador então opta pelo desenho na contramão de todas as advertências na contramão de todos os conselhos tristes na contramão de todos os aqueles que advertem em nome da covardia do comodismo afinal precisam de companhia precisam de gente por perto pra lhes acompanhar na vida medíocre que escolheram viver mas salvador não deu bola escolheu o desenho usou a vida pra virar salvador dali o mais incrível desenhista que poderia virar e aí vem uma coisa bonita quando nós homens e mulheres vamos o mais longe que a nossa natureza permite alcançar aristóteles dará o nome de excelência e a busca da excelência fará da nossa trajetória minuto a minuto uma trajetória colorida desafiadora e feliz se salvador tivesse optado pela vida no banco ele teria escolhido uma vida apartada da sua natureza distante da sua natureza ele poderia ter feito isso e aí é claro como no banco a sua natureza não se manifestaria a vida seria entediante e sendo entediante sabe o que acontece salvador passaria a vida torcendo pra ela acabar logo ele vai segunda-feira torcendo pra segunda-feira acabar terça-feira ele já começa a torcer pra sexta-feira acabar aí ele chama de happy hour a hora que acaba a hora feliz é a hora que a semana de trabalho acaba isto é assinar embaixo um atestado de incompetência de vida um atestado de vida fracassada por quê? porque poderia bem ter sido o contrário cada segundo da vida uma oportunidade mágica irrecuperável de ir atrás da árvore frondosa da goiabeira mais linda do desenhista mais perfeito assim João Carlos virou João Carlos Martins perseguindo a excelência César virou César Cielo Neymar virou Neymar Júnior e o saltador de vara em Marília Tiago na contramão do mundo disse quando era criança que seria saltador com vara imagina o bullying dessa criança ele gosta de vara professora vê se a minha serve Tiaguinho a sua não serve tem que ser grande ele gosta de vara grande Tiago rapidamente percebeu que saltar com vara em Marília é mais ou menos como uma goiabeira no polo norte e se você for de Marília não fique triste o que vale para Marília aqui vale para qualquer outro lugar até Ribeirão Preto ninguém salta com vara aqui Tiago então foi atrás da perfeição de si mesmo começou a competir em alto nível ele perdeu 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 mas foi perdendo cada vez menos num determinado momento ele só tinha um no mundo que o superava um francês marrento nariz em pé cheio de si enfim um francês e aí é Tiago perdeu 20 vezes para o francês e não ganhou nenhuma chegaram os jogos olímpicos do Rio de Janeiro vieram os melhores veio o francês veio o Tiago o francês reclamou porque o vento venta a maré mareia o sapo sapeia e um francês reclama ele reclamou ele reclamou do hino reclamou da torcida reclamou do calor reclamou da vara reclamou da comida teve suas chances mas Tiago ainda tinha um salto Tiago manda botar lá em cima o sarrafo Tiago tem uma chance ele pega a vara o menino de marília sai correndo com a vara em punho espeta a vara no buraco nesse esporte primeiro você espeta no buraco depois a vara sobe é um esporte diferente e você vai subindo 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 seis metros seis e cinco seis e dez tá lá o sarrafo tudo se decide em um segundo Tiago sabe que não pode encostar no sarrafo ele perdeu vinte vezes é aquela criança do primário em marília ele se entorta todo ele ultrapassa o sarrafo ele não encosta no sarrafo e ele claramente abre os braços e diz chupa agora você pode imaginar pra quem que ele tava falando aquilo provavelmente pros colegas do primário provavelmente pra todos aqueles que disseram que saltar com vara não dava futuro provavelmente pra todos aqueles que queriam companhia na mediocridade Tiago Brás o menino de marília campeão olímpico de salto com vara praticamente um herói nesse momento você poderia olhar pra mim e dizer professor vamos combinar que os seus exemplos salvador dali césar 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 cielo joão carlos martins podia ter posto amir clink tiago brás o senhor o senhor só citou gente fora da curva o senhor só citou gente incrível quase que heróis esse negócio da felicidade perseguindo a excelência isso não serve pra nós serve sim e o exemplo que eu dou é o do professor Júlio que eu tenho a felicidade de acompanhar há muito tempo eu me lembro que eu conheci o professor Júlio aqui no Espírito Santo numa aula e eu voltei pra São Paulo encontrei minha esposa e disse a ela hoje eu conheci alguém diferente hoje eu conheci alguém que na arte de ensinar na arte de tornar compreensível o que não é fácil na arte de se aproximar do repertório de quem lhe ouve é alguém que me supera de longe comecei a acompanhar o professor Júlio e agora vendo a sua performance eu cito como exemplo nós vivemos numa sociedade aonde a gente se acostumou a falar mal de nós mesmos nós vivemos numa sociedade aonde parece que ninguém se sobressai vivemos numa sociedade aonde dá a impressão que todo mundo é farinha do mesmo saco mas a verdade é que no Espírito Santo nasce alguém diferente porque é alguém que foi atrás de uma certa excelência a cada dia da sua vida eu então disse logo no primeiro dia que conheci professor Júlio eu disse a minha esposa eis aí um um líder não e na semana seguinte eu o encontrei e eu disse a ele você é um líder um líder de que tanto precisamos ele sorriu sem entender muito e qual não foi a minha alegria quando eu fui informado que o governador do seu estado havia convidado para ocupar uma secretaria nobre como a de direitos humanos Júlio então deixa a sala de aula e vai buscar a excelência na condição que para mim é a metula da sua natureza a de estadista a de estadista e e quando eu disse isso há 15 anos deram risada na minha cara mas cada vez mais eu vejo Churchill e você rirá porque é a gente não consegue aceitar que isso seja possível mas eu sinceramente espero muito que Júlio faça uso de cada segundo da sua experiência no estado para se converter no líder que não é só o Espírito Santo espera mas é o Brasil inteiro espera e aí você tem infinitas possibilidades de exemplo de pessoas que ao invés de empurrar a vida com a barriga fizeram da excelência uma referência de conduta é a sugestão de Aristóteles se você se você vai atrás da superação de si a cada dia a vida será colorida desafiadora e feliz eu queria compartilhar esse ensinamento com vocês e fecho a minha fala fazendo uma provocação conceitual eu sempre entendi que moral e ética não fossem a mesma coisa eu sei que muitos que me superam de longe em conhecimento filosófico afirmam que não vale a pena estabelecer a diferença afinal o latim mor moris que quer dizer costume ética do grego etos também mas acredito eu que apesar desta origem as palavras moral e ética foram acumulando significados ao longo dos tempos e essa trajetória é uma trajetória que as distanciou e acho que vale a pena destacar porque afinal de contas as duas fazem parte da nossa vida moral acredito eu é aquilo que você na intimidade da sua consciência você não admite fazer e não não é porque tem gente olhando não é por medo de ser pego não é por uma questão de tornozeleira ou de câmera fiscalizadora ou de telefones grampeados ou de gravadores escondidos ou de não 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 é aquilo que você não faz mesmo tendo a absoluta certeza de que ali não tem nada disso e você não faz sabe por que porque você não faz é uma questão de consciência é uma questão e a moral ela é gigante sobretudo quando você abre mão de levar uma vantagem um ganho um prazer e um resultado em nome de um princípio de conduta que você sabe que é o seu e que você não transgredirá mesmo que não tenha ninguém olhando deixou cair a carteira não tem mais ninguém aqui no auditório estou eu e a carteira não tem mais ninguém é a carteira está cheia de dinheiro eu olho para a carteira a carteira sorri para mim não tem mais ninguém olhando e eu digo será que tem alguém filmando não não tem ninguém filmando eu sou eu com a carteira e aí é claro você pega e fala sabe qual é o problema eu não fico com o que não é meu uma vez no palácio do planalto dei um exemplo que acabou entrando para a internet você volta da balada de madrugada e aí você chega num supermercado onde só tem um caixa dormindo não tem ninguém no supermercado e você olha para uma goiabada cascão que te atiça mas você gastou muito na balada não tem dinheiro para comprar a goiabada e aí passa pela sua cabeça subtrair a goiabada do patrimônio do supermercado sem uma contraprestação pecuniária você faz uma avaliação de extensão vê que a goiabada cabe na sua mochilinha e você então fica na dúvida leva ou não leva a goiabada assim na mão grande enquanto você pensa para a sua sorte você olha para um adesivo amarelo e esse adesivo amarelo diz assim sorria e porque você está sendo filmado você não leva a goiabada mas essa decisão não é mais uma decisão moral agora foi medo e já que estamos falando de goiabada foi cagaço mesmo teria sido se fosse uma coisa sua eu me lembro em Genebra uma banca de jornal duas da manhã aberta procurei pelo jornaleiro ninguém esperei pelo jornaleiro ninguém procurei por uma câmera fiscalizadora ninguém raio x raio laser raio coisa ninguém e aí eu percebi que pagar ou não pagar era uma questão moral só dependia de mim está me entendendo só depende de mim e a primeira coisa que me ocorreu foi levar tudo é nós mano entendeu o pessoal aprender com quem eles estão lidando é nós mas aí eu falei melhor não e acabei pagando por um jornal que eu nem ia ler só para ter o gosto de fazer parte daquela relação em que aquela sociedade acreditava que a minha moral bastaria para dar conta de uma relação de compra e venda para mim era uma novidade eu queria que você parasse para pensar na possibilidade de uma sociedade completamente regida pela moral onde todos sem medo sem medo onde todos na moral respeitassem escrupulosamente os direitos dos demais para você que gosta de economia professor Júlio aí faz parte de um de um governo de estado sabe que o dinheiro ele é limitado você já imaginou se tivéssemos uma sociedade onde cada um desse conta de si na moral para não prejudicar quem quer que seja a economia que faríamos e não é só uma economia de dinheiro não esse contingente gigantesco que trabalha na segurança pública e privada e que passa a vida vigiando os outros poderia ser destinado para outros fazeres menos reativos e mais criativos teríamos uma outra vida uma outra sociedade uma outra situação eu acho que você percebeu na moral tudo seria diferente mas o que nós temos que aceitar e é aqui que eu vou parar é que essa sociedade que nós imaginamos está mais longe de nós do que jamais esteve em outros tempos é o que os acadêmicos pedantes chamam de erosão do paradigma da moralidade e eu te dou um exemplo a minha avó era gaúcha morava na frente da assembleia legislativa do estado de São Paulo e dizia menino vai comprar pão e leite eu andava seis quadras e ia até a padaria onde hoje é a sede do grupo pão de açúcar e eu pedia pão e leite e trazia para casa sem dinheiro o padeiro tinha certeza que a minha avó pagaria minha avó tinha certeza que ele tinha anotado certo e assim viveram na confiança há muito tempo num determinado momento surgiu uma plaquinha no caixa não aceitamos fiado não aceitamos fiado significa passamos a desconfiar de você a plaquinha desapareceu e você pergunta por que? recobrou-se a confiança? não é porque não era mais necessária a plaquinha o fiado tinha sido banido por decreto das nossas relações e hoje se uma criança de oito anos leva dinheiro para comprar pão e leite passa pela humilhação de ver a mulher do caixa olhando contra a luz para checar se é verdadeira a nota isso tudo aconteceu em 40 anos de vida em 40 anos de vida as nossas relações mudaram porque um dia já confiávamos em alguém como nós que convive conosco mas desaprendemos a confiar por razões que vale a pena estudar a verdade é que hoje ninguém dentre nós confia mais em ninguém dentre nós eu vou dar mais exemplos professor Júlio me permita porque são exemplos que são aviltantes eu fui dar uma palestra em Porto Alegre num período noturno dormi algumas horas ia pegar o primeiro voo para São Paulo me hospedei num hotel cinco estrelas perto do aeroporto o recepcionista me reconheceu professor que honra aí na hora do check out ele me diz o senhor teve consumo de frigobar eu disse uma água ele copo ou garrafa eu disse garrafa ele então pega o telefone e diz verificar o consumo do frigobar do 1414 alguém deve ter dito uma garrafa d'água ele colocou e disse de fato uma garrafa d'água eu paguei e fui embora eu não sei se você percebeu o que acabou de acontecer a culpa não é do rapaz é um protocolo é um procedimento é um procedimento humilhante que parte da premissa que você é mentiroso e ladrão e olha que ele me reconheceu não sei se ele calculou assim é professor não tem dinheiro para pagar a água é melhor verificar deve ter levado tudo com ele último exemplo foi da palestra em posadas do rio quente caldas novas evento da indústria farmacêutica e aí então terminado o evento a palestra um evento gigantesco o meu anfitrião gentilmente me propôs um mergulho nas águas quentes eu confesso a você que nunca trago uma sunga quando venho trabalhar hoje também não trouxe e aí então ele insistia tanto que eu entrei numa lojinha para comprar uma sunga cacoete de professor da universidade pública pedi pela sunga mais barata tinha uma de 17 reais eu achei incrível o preço mas também era incrível a sunga na frente um único coqueiro vertical estampado assim e atrás acredite você a bandeira do japão era uma sunga que traduzia graficamente o que escondia organicamente eu vestia a sunga estava apertada esgarçando o tronco do coqueiro mas 17 reais estava valendo eu então disse a moça eu vou até o quarto pegar a minha carteira e já acerto com você a sunga ela virou para mim e falou primeiro tira a sunga aí eu falei mas passa pela sua cabeça que eu vou sair daqui correndo com essa sunga ridícula para não pagar 17 reais ela falou claro que passa eu falei da onde você tirou essa ideia e ela disse da minha experiência aqui de vendedora de sungas acho que você entendeu estamos todos pagando o pato de alguém que um dia não voltou para pagar o pão para pagar a garrafa d'água para pagar a sunga e aí é que a gente chega num ponto professor Júlio que a ética se faz necessária porque já que na moral a gente não segura a nossa onda a gente acha que vale a pena a humilhante condição de ladrão para oferir uma vantagem de 8, 10 ou 17 reais já que na moral não seguramos a onda a sociedade precisa se garantir e a ética é essa iniciativa coletiva da inteligência que busca a identificação das condições de convivência que possam ser as mais justas imagina que você possa ter vivido sozinho num apartamento e durante esse momento 10 anos de vida solitária você adquiriu hábitos referenciados pelo seu conforto depois de 10 anos alguém vem morar com você pode ser matrimônio amizade colorida ou mera divisão de custos alguém vem morar com você e dividir aquele espaço rapidamente você percebe que não dá pra continuar fazendo tudo que você fazia aí você chama a pessoa e diz ô toda vez que eu tomo banho eu estico a toalha no box pra secar vê algum problema que eu continue fazendo isso não, não nenhum problema então você entendeu que agora nós estamos construindo uma convivência através do que? do diálogo da argumentação e checando pra que os dois tenham cotas de felicidade possíveis ali naquela interação aí você continua você se anima e diz eu também tenho por hábito defecar de porta aberta você vê algum problema você vê algum problema e a pessoa se assusta e diz nossa todo problema do mundo gostaria muito que você fechasse a porta eu acho que você entendeu se a toalha no box rolou a porta aberta não rolou e aí nós estamos na é em curso de construir condições de convivência que não sejam humilhantes pra ninguém ali que não sejam entristecedoras pra ninguém ali e que pressupõe que cada um saiba definir um orbital de condutas que não pode transgredir sob pena de prejudicar algo que tem um valor maior do que o prazer de cada um que é a convivência harmoniosa entre os dois isso vale pra dois cinco na família cinquenta na sala de aula vale pra dois milhões do município vale pra duzentos milhões no país vale pra toda a humanidade não importa muito quantas as pessoas envolvidas o fato é que como a vida é convivendo e interagindo não dá pra fingir que você está sozinho no mundo é imprescindível delimitar a conduta de cada um pra que todos possamos conviver harmoniosamente foi o meu arranque muito obrigado é por causa da barriga vai pegar o apelido é eu não sei qual é a melhor forma da gente conduzir agora se pode deixar as pessoas perguntarem né né vocês levantam a bola aí a gente chuta ou foge dela com alguma classe eles puxam lá quem tem alguma pergunta levanta a mão por favor que eu vou sair aos dois aí excelente palestra meus parabéns muito bom eu sou bacharel em turismo e também sou aluno de psicologia que não vivi sou um leitor quanto mais gosto muito de ler a história nos conta que a nossa civilização portuguesa veio a escória de Portugal para o Brasil como desterro se não me engano foram 13 mil pessoas que vieram com a coroa portuguesa quer dizer essa herança dessa falta de ética nossa do brasileiro que infelizmente nós temos essa fama lá fora pode saber que é brasileiro isso tem a ver com a característica dessa herança genética comportamental porque 13 mil pessoas tudo mamando na teta da coroa portuguesa vieram para o Brasil todo tipo de gente além dos dos presidiários que vieram para cá como desterro como dizia o chalaça né melhor que ser rei ser amigo do rei isso tem a ver com a nossa cultura brasileira essa essa parte dessa falta de moral falta de ética que infelizmente nesse período a podridão de tudo está vindo à tona está todo mundo envolvido você não sabe quem é quem como o senhor professor disse que realmente todos nós a nossa família minha geração tinha a caderneta do armazém o cara marcava no final do mês os pai ou a mãe ela acertava era de confiança olha daqui a pouco eu trago dinheiro principalmente no interior isso não existe mais o que que a gente pode mudar né na nossa sociedade partindo da gente em qualquer setor que você vai fazer tem você pode me quebrar um galho isso já é uma corrupção o que que você pode nos me nos ajudar aí a mudar essa essa herança olha antes de mais nada eu queria dizer que houve um ganho na qualidade do microfone pelo que eu eu gostei muito da tua pergunta é é muito comum de fato é a gente argumentar com a história é e a partir da história definir traços de cultura que seriam os nossos e que explicariam o nosso comportamento e eu te diria que talvez sim talvez a nossa cultura seja mesmo é é herdada de características de quem nos povoou no passado e portanto não há que desprezar a história nunca mas há sim que dizer que é exatamente porque é uma questão cultural que podemos mudar porque né se você apela para antropologia é a divisão entre natureza e cultura se fôssemos ladrões por DNA seria mais difícil mas se é uma questão cultural toda revolução é possível e eu citaria povos também ao longo da história que eram uma verdadeira é várzea moral e que se converteram em exemplo de civilidade naturalmente sempre haverá quem diga que eram sociedades menores territórios menores sempre alguém dirá que o que aconteceu na Coreia do Sul nos últimos 50 anos não serve de referência porque lá tem menos gente do que aqui porque lá é menor etc de fato é menor aliás igual 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 não vamos encontrar nunca só tem nós mas é perfeitamente possível vislumbrar que arregaçando as mangas devemos deixar para os nossos filhos uma sociedade diferente da que estamos deixando até porque não pediram para nascer e o legado é sinistro como você destacou mas não há nada aqui que não seja nós mesmos isso é que eu queria dizer parece óbvio mas você vai no vestiário do clube que é na minha teoria antropológica o lugar onde mais idiotices se diz e o cara diz assim o Brasil não presta mesmo aí você pega e diz um minutinho o que que não presta aqui vamos lá relevo não hidrografia não riquezas naturais não riqueza na costa não não então eu já entendi o que não presta aqui é você claro que eu me junto não tem ninguém aqui além de nós portanto se nós que somos nós estamos fazendo parte de uma sociedade que é construída por nós e que não nos convém só nos resta juntos porque não se trata de terceirizar responsabilidades mas assumir aquelas que são nossas só nos resta juntos admitir que até aqui fracassamos em grande medida e que é fundamental construir um novo espaço de interação quem sabe assim consigamos reverter a tendência e assim a moral que nós desmoralizamos na nossa convivência possa ser o baluarte de uma sociedade de confiança e de respeito entre nós é perfeitamente possível se é cultura é é resulta da nossa inteligência da nossa autonomia da nossa soberania e nós diferentemente de formigas gafanhotos peixes e búfalos não somos escravos da nossa natureza e portanto podemos sim construir para nós uma sociedade mais justa e melhor trocamos de microfone outra pergunta aqui boa tarde parabéns pelas palestras professores conheço virtualmente professor clove do youtube há muitos anos assisto rotineiramente as palestras eu sou muito mais bonito pessoalmente não é verdade eu falei adeta com a Thayana é bem popular vamos ver a popularidade toda dele com certeza admiro muito seu trabalho assim como o professor carnal eu quero trazer uma pergunta que trata bem da atualidade quando diz respeito ao uso da tecnologia e como nós estamos nos posicionando eticamente perante esses veículos que são os veículos que andam com maior velocidade e que tem mais poder de chegar seja em qual classe ou categoria for eu sou assistente social de formação também tenho formação em psicologia faço doutorado em epidemiologia psiquiátrica e rotineiramente a gente vem fazendo esses debates a gente vê uma guerra quando a gente faz algum tipo de postagem com uma posição x ou y política x ou y sobre corrupção x ou y sobre o que eu acho daquela postura política daquele determinado possível o candidato que a gente vive realmente de um mundo de uma perspectiva futura de incertezas para o ano que vem e o que eu percebo é que qualquer postagem que eu faço de acordo com o meu ponto de vista e com a minha vivência eu recebo tanto pedradas quanto elogios e que tipo de ética é essa de pessoas que se dizem colegas até do meio acadêmico e eu me vejo assim numa encruzilhada de como diz Thomas Hobbes o homem é o louvo dos homens ou Cazuza canibais nós mesmos então por que que a gente é assim e sim ética é assim a reflexão do conjunto de normas valores moral e só queria que você deixasse uma contribuição sobre essa questão do mundo tecnológico e como que a gente fica mal porque assim a gente resolve se calar muitas vezes eu resolvo me calar e deixar de contribuir com muita coisa por medo de apanhar vamos assim dizer obrigada primeiro só um comentário rápido a questão da história quem somos nós nós nos definimos nós nos apresentamos para as pessoas raramente dizendo aquilo que nós gostamos ou deixamos de gostar por exemplo que talvez seja muito mais caracterizador de quem nós somos você não chega assim prazer eu sou Júlio gosto muito de Quindim goiabada nem tanto quer dizer se eu me apresento assim a chance de você sair correndo é muito grande todo lado de alguém perigoso nós contamos uma história para nos apresentarmos olha eu faço tal curso eu fiz tal curso eu estudei em tal lugar eu sou de tal lugar quer dizer você se define por uma trajetória passada como o povo também a gente fala da nossa história de quem veio antes de nós mas é um discurso que se nós repetirmos agora desse jeito né e com essas características somos nós nos definindo como povo né nós contando a nossa trajetória e dizendo olha somos isso aqui né eu acho que faz parte da nossa baixa estima atual né lembrar que nós somos olha veio um bando de portugueses e degredados e sabe como se nós tivéssemos condenados a essa narrativa eu acho que todo indivíduo tem liberdade para revolucionar a própria existência para construir a sua própria narrativa independente daquilo que é herdado independente daquilo que disseram que nós somos né só um ponto né é segundo sobre redes né olha que momento doido né assim redes sociais são novidade por um lado para você com uma mensagem atingir muita gente até pouco tempo você dependia dos grandes meios de comunicação quem tem muito acesso né tem a sua mensagem postada no jornal lançada na tv no rádio e atinge muita gente não tinha retorno o comentário ficava ali no café na esquina na família conversando porque ouviu você né com acesso a grande e-mail você pauta todo mundo hoje com rede social qualquer um né potencialmente pode atingir o mundo inteiro e às vezes nem precisa muito esforço com poucas palavras tendo aí a chance né a sorte de ter gente que vai reproduzir a sua mensagem né você atinge muita gente isso parece uma coisa legal né olha só você democratizou pra caramba né o acesso a opinião você potencializou o acesso das pessoas participarem de um grande debate público beleza mas qual é o outro lado da questão é que essa circulação de mensagens hoje se organiza em torno de rede social qual é a da rede social assim toda a rede social é ensimesmada na internet se você fuçar se acha de tudo mas o fato é que a gente não fica buscando tudo o tempo todo a gente busca aquilo que nos interessa na sua rede social você tá cheio de amigo que pensa que nem você ou que se pensar de forma diferente não vai te ofender se o cara te ofende com um clique ali você elimina você bloqueia deixa de ser amigo é fácil se livrar então todo mundo por mais que a opinião dele seja absolutamente minoritária encontra grupo de reforço grupo de reforço pro seu comportamento né porque a gente precisa disso né sabe quando você sai com a galera e você é o amigo do amigo é amiga da amiga né você não conhece ninguém ali você fica toda retraída pra dar opinião ele tá falando de aborto o que você acha você é né polêmico né você não entra na bola dividida você não conhece a galera você é estranho ali mas se tem gente reforçando a sua opinião ao que você ensinou as pessoas vão você sabe todos nós a gente cresce a gente precisa de apoio né e rede social todo mundo encontra apoio e por mais minoritário que seja a gente não precisa do mundo inteiro apoiando a gente precisa de algumas pessoas e você encontra redes ensimesmadas encontra isso tendo apoio todo mundo se sente autorizado a ser truculento violento babaca mesmo com quem pensa diferente teu amigo que trabalha com redes sociais ele tava mapeando as eleições de 2014 vem segundo turno né Dilma e Aécio quem votava em Aécio na rede social dele só tinha gente que votava em Aécio quem votava em Dilma na rede social só tinha gente que votava em Dilma se aparecesse alguém contrário era excluído pela rede né o que que aconteceu quando veio o resultado os dois grupos ficaram absolutamente decepcionados porque você que votava em Aécio só tem gente que votava na Aécio assim como perdeu o mundo inteiro votou nesse cara é fraude e quem votava na Dilma como assim segundo turno como assim a diferença o mundo inteiro vota nela distorce de certa maneira a nossa percepção da realidade porque você tá ali ensimesmado né e com reforço que faz muita gente sentir autorizado a ser truculento o que que acontece um momento que você tem a possibilidade de levar mensagem pra todo mundo pra que a mensagem que você leva pra todo mundo vire um debate com todo mundo é preciso que as pessoas tenham uma certa educação de discutir ideias mas o que que acontece quando você lança uma ideia quem não concorda contigo não diz eu não concordo com essa ideia ele não diz eu acho que seria melhor assim do que do jeito que você tá propondo não ele te xinga e a gente deixa de discutir substantivo e passa a discutir adjetivo você só tá falando isso porque você é isso você é aquilo você é aquele outro e a rede inteira tá assim sabe eu tô na função ou de secretário de estado você imagina quantas vezes isso acontece comigo por dia sabe cada vez que eu boto uma opinião lá tem meia dúzia que quer discutir conversar mesmo você olha você não acha que isso tem esse problema mas uma galera enorme sabe e as vezes nem vem conversar com você vai pros outros né eu botei uma postagem que teve lá 60 compartilhamentos aí eu tive a curiosidade de ver quem compartilhou né tem gente que compartilhou porque concordava mas tinha uma galera que compartilhou porque não concordava aí botava olha o que esse cara tá dizendo ele é isso ele é aquilo babaca babaca é a coisa mais legal que dizem assim né é muito pior isso é um medo que eu tenho porque num país perdido nessa incerteza né uma sociedade com essa bússola moral né oscilante assim nós temos a capacidade de discutir ideias e não pessoas sabe é fundamental é uma condição de possibilidade pra nós nos entendermos e conseguimos sair dessa baita crise moral política econômica social que nós estamos né isso não tem nada a ver com ser direita ou esquerda porque você vê esse mesmo comportamento agressivo que ao invés de discutir ideias ofende-se pessoas da direita à esquerda é generalizado é generalizado sabe é difícil é difícil né agora por outro lado se você olha a dinâmica do ódio nas redes né ela vem com muita força com muita intensidade agrega muita gente muito rápido mas tem vida curta tem vida curta toda hora tem um assunto que é a polêmica da vez nas redes eu acho que aqui pelo menos nosso estado que a gente tem vivido isso ganhou a pauta nacional é a da lei da censura assim a assembleia legislativa aprova uma lei proibindo obras com conteúdo pornográfico etc e tal né eu fui pra rede dizer olha concordo primeiro que é inconstitucional da censura prévia né segundo que eu acho que é uma lei feita em nome da moralidade mas que ela é amoral na verdade contrária à moral não pelo conteúdo mas porque ela está dizendo o seguinte não é você que vai dizer o que você quer ver não é você que vai dizer o que é bonito e feio o que é arte o que não é o que é adequado o que não é é o estado não é pai e mãe que vai dizer o que filho tem que ver é o estado as pessoas estão abrindo mão né e de uma forma muito curiosa né porque estudo nasce daquela histeria por conta da exposição do Santander e o que mais apareceu de imagem né na minha timeline foi da exposição do Santander de gente dizendo eu acho que ninguém tem que ver isso aqui que eu estou mostrando pra todo mundo sabe uma coisa insana né assim é mas ali teve gente que começou a a conversar e que na conversa disse não até que você tem razão mas quando estão dispostos a conversar esse ódio ele cai então a hora que perde o pique até porque vem outro assunto vem outra polêmica vem outro barraco nacional aí nas redes outro assunto polariza todo mundo é mas a ideia fica a ideia fica né é difícil aguentar o tranco quando o tranco vem né mas pra quem resiste não perde o prumo né conselho não joga o mesmo jogo sabe esse negócio de responder ofensa com ofensa eu particularmente deixei de fazer isso na sexta série eu não vejo motivo pra voltar a fazer sabe é infantil né acho que a gente precisa de um pouco de maturidade pra encararmos nossos problemas nossas diferenças né maturidade pra saber que nem todo mundo é igual a gente que as pessoas pensam de forma diferente né e maturidade pra nós aprendermos a nos respeitar né acho que cada um de nós aqui que participa de rede social tem um pouco essa essa responsabilidade sabe pode ser uma liderança nesse processo não se permitindo entrar no jogo do ódio né mas que de fato ele está presente de fato ele é é é vamos dizer assim normatiza muitas as atitudes no meio virtual mas não deveria ser a norma né mas hoje perdidos a rede social vira uma espécie de ribeirão preto pela fertilidade pro ódio nós vamos nós vamos ter agora só mais duas perguntas eu vou fazer essa daqui primeiro que é baseada na que veio pela internet também estão conseguindo me ouvir não sei sim ótimo é você falou professor Júlio e Clóvis um pouco sobre valores sobre ética que valores já que a gente está num momento de valores corrompidos e de moral frágil quais seriam os valores é numa possibilidade ideal para que a sociedade voltasse a caminhar mais em direção ao possível e ao possível potente quais seriam os valores que deveriam emergir nesse momento na opinião de vocês no final das contas essa pergunta ela já quer saber o fim da história né seria interessante é importante que nós nos preocupássemos em discutir as condições que a sociedade como um todo poderá lançar a mão da sua inteligência e do seu poder de argumentação para identificar ela o que há de mais fundamental para a convivência de todos não há uma resposta pronta que eu possa trazer você se lembra do apartamento lá você morava sozinho e veio alguém morar com você vamos imaginar que você e a pessoa que mora com você sejam doutorandos em física talvez o silêncio seja um valor legal de propor mas se forem roqueiros você percebe que a convivência será definida por outro tipo de referência e se um for doutorando em física e o outro roqueiro você terá que colocar na balança que valor vale mais você terá que colocar que colocar na balança a possibilidade do respeito a valores diferentes concomitantemente através do uso da inteligência que permite que por exemplo num determinado momento do dia o rock triunfe e num outro momento do dia a física seja soberana você imagina que a transparência entrou para a moda faça de tal maneira que todos saibam de tudo sobre todos o tempo inteiro em qualquer lugar James Grunig foi quem trouxe a transparência da ótica para a ética a transparência quando eu estudei era atributo do vidro ideal agora virou critério de conduta em relacionamento então você olha e diz a transparência é um ótimo valor nossa graças a transparência você diminui maracutaia privilégios indevidos cinismo mentira hipocrisia tanta coisa que é injusta mas imagina que na sua empresa resolva-se fazer um projeto e para esse projeto trazer para a empresa o merecido a merecida recompensa econômica esse projeto é guardado a sete chaves qual seria o comportamento mais canalha de um participante desse projeto é pegar o projeto e mostrar para o concorrente eu vou dizer a definição de novo viva de tal maneira que todos saibam de tudo sobre todos o tempo inteiro em qualquer lugar o canalha é transparente o que se esperava aí é a confidencialidade a confidencialidade era valor que trazia relação mais justa aí você vai dizer ah mas a transparência é infinitamente mais ampla do que a confidencialidade não sei não né olha sem confidencialidade não tem concurso público sigilo se você quiser sigilo né não tem concurso público o professor não aplica a prova não tem vestibular o auditor não audita o contador não contabiliza o padre não faz a confissão sem confidencialidade sem sigilo o juiz não julga o advogado não advoga sem confidencialidade não tem segmento em que a confidencialidade não seja relevante é o contrário da transparência então o que que eu tô tentando mostrar pra você eu tô tentando mostrar pra você que a ética não é uma tabela sabe que eu trago aqui no bolso e digo olha valores projeto no powerpoint e você anota não não porque porque os valores são contraditórios entre si complexos entre si e isso não tira deles a condição de valor porque conta transparência é valor porque vale confidencialidade confidencialidade é valor porque vale só que exige de nós inteligência e tirocínio pra identificar no calor da vida vivida qual é o valor que trará relação mais justa entre as pessoas e é por isso que a ética tá longe de ser uma tabela pronta pode não pode pode não pode pode não pode pode não pode a ética não é um uma norma acabada que veio de um planeta distante a ética é uma disposição de uso da inteligência para a identificação de condições de conduta protetivas de uma convivência saudável e isso exige é ininterrupta atividade da mente não se trata de resolver o problema já temos um código já temos um código abemos código agora o problema da ética tá resolvido de jeito nenhum até porque as situações são inéditas e sendo inéditas elas não estão previstas no código feito no ano passado não podem estar e aí você fica com um problema na mão a situação não encaixa no código o que mostra para você que a ética é maior do que o código porque a ética exige de cada um de nós disposição para discutir sobre justiça o tempo inteiro o tempo inteiro acho que foi essa minha resposta e você pode aplaudir para não ficar chato você aplaudir meu nome é Rafael e eu estou há pouco tempo em Vitória e faz 10 anos que eu não estou na universidade então para mim é uma felicidade estar pisando no solo tão importante quanto esse de novo e eu tive uma dúvida muito íntima e eu para além de mim acho que pode haver uma elucidação que pode ir para muito além de mim quando eu fiz um esforço para chegar aqui mais cedo e conseguir encontrar esse espaço para estar aqui com vocês por sinal parabéns pela temática e pelos convidados é uma honra de novo estar aqui para ouvi-los e quando eu cheguei aqui eu encontrei as três primeiras fileiras com uma faixa amarela no primeiro segundo eu imaginei que poderia haver uma questão importante sobre elas sinalizando de que não se deveria sentar ali por qualquer razão de segurança talvez por alguma coisa com as cadeiras mas no segundo segundo eu pensei que aquele espaço não era para mim e quando eu me sentei onde eu me sento agora eu acabei olhando mais uma vez para a temática e isso me fez ter a seguinte dúvida esse episódio guarda alguma relação com com ética e como queremos construir o país que a gente quer então se a resposta for que não há porque pode não haver ela será curta mas se houver eu gostaria de uma elucidação de vocês obrigado assim eu eu não vi faixa eu não sei por que né então posso especular eu vou especular em torno de algo que não sei se era essa a intenção mas pelo menos é um assunto que eu acho que eu tenho a ver com o debate aqui que é elitismo certo elitismo que existe entre nós pego o exemplo do meio acadêmico do qual eu venho em que antes da pessoa abrir a boca vem o currículo né como uma forma de dizer olha presta atenção no que esse cara está dizendo aí porque ele é pós doutor P.A.D. madafaca na university um negócio desse assim né dizendo que o que ele vai falar é por princípio mais relevante do que o que uma pessoa que está sentada ouvindo possa eventualmente falar quando levanta a mão né então um princípio de hierarquização de antemão né é que cá pra nós toda sociedade tem princípio de hierarquia a questão é essa hierarquia se o elitismo né que pode ser na leitura do currículo outras tantas formas simbólicas até que ponto ele nos impede né de falarmos de igual pra igual certo até que ponto ele deixa de ser um critério porque toda sociedade tem dominante e dominado e você não encontra relação social sem isso não tem até dentro de casa casal que se ama muito eu te amo muito pensa amor romântico século XIX que você mede o tamanho pela capacidade de renúncia né tanto é que Romeu e Julieta a maior história de amor de todos os tempos acaba com os dois mortos né a maior prova de amor é morrer por alguém né aí eu amo muito ela não eu é que amo muito ele eu amo mais vou me matar eu amo mais ainda vou me matar também pra provar que eu amo mais vou me matar e morrer duas vezes ainda tem competição né tem hierarquia no casal é ver quem está com controle remoto da TV é o seto de poder dentro de casa né que é absolutamente irritante ver TV enquanto a pessoa zapeando né saco aquilo né então tudo tem relação de poder agora até que ponto ela nos impede de sermos capazes de ouvir uns aos outros né até que ponto ela constitui a nossa é aquilo que nos trava num debate né é e até que ponto o contrário ela de certa forma organiza até um debate volto ao exemplo das redes né é você tinha um critério de hierarquização social que dava acesso às pessoas à mídia hoje a rede social igualitariza todo mundo mas falta educação entre nós pra na igualdade sermos capazes de constituir um diálogo capaz de gerar valores né é muito fácil nós gerarmos valores aqui a pergunta anterior aí o professor né é então aí tem livros escritos sobre isso então diz pra gente qual é o valor diz pra gente pra onde a gente tem que ir né não tem resposta fácil né isso é nós assumirmos algo que só todo mundo pode fazer eu acho que a gente já tem uma história com líder demais e com muita gente procurando o líder eu não acredito muito no líder no salvador da pátria eu acredito em liderança que gente que em torno de uma ideia consegue fazer frutificar que gente que consegue se agregar em torno de um valor construir reforçar e fazer aquele valor virar algo grandioso eu acho que nós temos perdido um pouco essa capacidade de liderança que às vezes requer sim uma hierarquização entre nós né mas sem elitismo sem o exagero sem aquilo que impede né é momento de crise é momento da gente repensar os valores todos eles todos eles mas uma coisa a gente não pode perder de vista né são as condições de possibilidade para uma discussão de valores e não de pessoas há condições de possibilidade para que nós sejamos capazes de sermos construtivos quando a gente abre a boca né e não só denunciantes de alguma coisa como é tão fácil ver né é tanta gente denunciando um monte de coisa tá mas legal mas e para além disso o que a gente vai fazer né como é que a gente resolve isso né então é fechando essa questão do elitismo nesse momento estranho que a gente vive né eu acho que é uma baita questão para a gente pensar né acho que redes sociais acabaram criando aí uma certa é impossibilidade pelo menos das pessoas exercerem certa autoridade prévia da mesma forma que era feito acho que a legitimidade de quem é reconhecido como tal no estrutura hierárquica tem que ser ganha a cada dia provada a cada dia em cada atitude e não mais tido de antemão e carregar como alguém que nasce de sangue azul e tem a garantia de que vai morrer de sangue azul independente da besteira que faça ao longo da vida né eu acho que isso é fortalecer a democracia enfim a gente tem agora a última pergunta antes do encerramento vou passar aqui a palavra muito obrigado professor Clóvis seja bem-vindo ao Estado do Espírito Santo e eu vou dirigir a pergunta ao senhor porque do professor Júlio César Pompeu eu já já tenho a resposta em suas ações enquanto secretário de Estado de Direitos Humanos uma grande conquista para esse nosso Estado que infelizmente por muitos anos e ainda neste ano figura como um dos estados que violam os direitos humanos com bastante expressão felizmente isso vem mudando mas os resultados estão por vir ainda com as ações quando essa secretaria tiver aí ações bastante concretas empoderadas e com recursos a minha pergunta professor dentro do tema como construir o país que queremos o país que eu quero é um país livre da LGBTfobia é um país livre do machismo é um país livre do racismo é um país com luz luz ao obscurantismo e aí professor de física que sou servidor técnico administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo portanto colega do professor Júlio Pompeu com muita honra mas lá eu sou técnico e sou professor de física e uma imagem que eu uso bastante nas minhas palestras e nas oportunidades para falar da riqueza dos direitos humanos é um fenômeno físico que é a refração da luz para quem não não está ligando aí o nome a coisa lembrem do disco do Pink Floyd a luz branca refratando-se abrindo-se em diversas cores as mesmas muita gente confunde com a bandeira LGBT estou falando de um fenômeno físico retratado em uma bela obra de artes e ali traz então a luz trazendo primeiro uma ideia de pluralidade o todo se multiplicando o múltiplo se tornando único e condiz bem com esse momento que nós estamos vivenciando obscurantistas fundamentalistas religiosos de A a Z lançam impropérios mentiras inverdades para justamente desestabilizar a sociedade e o Júlio vivencia isso a todo instante anteriormente um governo progressista ou de esquerda ou mais a esquerda não conseguiu implementar a Secretaria de Direitos Humanos que era um desejo dos movimentos sociais então eu queria que o senhor comentasse como chegar nesse ponto com um país com luzes luz branca luz colorida diante desse momento tão lastimável que a sociedade vive obrigado bem eu acho que você com a sua pergunta resumiu muito do que eu queria dizer se houvesse uma verdade definida em alguma instância transcendente sobre como devemos interagir como devemos agir nos comportar todos nós deveríamos nos curvar a nossa inteligência a nossa lucidez a nossa argumentação estaria dispensada por que? porque a verdade já se estabeleceu a ética seria simplesmente respeitar ou não respeitar o que é o certo como o professor Júlio enfatizou muito bem na sua fala essa verdade que não existe antes de nós está dependendo de nós para emergir sempre de maneira provisória e à mercê da nossa argumentação da nossa inteligência e do calor das situações que vivemos assim é forçoso reconhecer que quanto maior for a participação quanto mais diferentes forem os porta-vozes quanto mais os múltiplos interesses puderem se manifestar mais perto estaremos da construção de uma sociedade entendida por justa pelo menos por uma grande maioria toda vez que instâncias de poder toda vez que dominantes e poderosos impõe seu olhar sobre o mundo necessariamente conservador da sua condição e impede que um olhar contrário seja manifesto e expresso nas mesmas condições temos que admitir que vivemos numa espécie de tirania aquela jovem diz que tem medo de se manifestar e é interessante porque talvez tenhamos substituído as baionetas pelo ódio virtual mas com resultados muito semelhantes como ponderou Caetano Veloso recentemente a verdade é que nós temos uma oportunidade de ouro para não nos acovardar para levantar a mão e dizer que queremos participar nós também afinal de contas se chegamos todos a conclusão de que virou terra arrasada a terra arrasada é o melhor lugar para construir algo novo que seja mais próximo do que queremos todos para a nossa convivência e aí que todos de fato possam se manifestar de A a Z do branco ao negro passando pelo vermelho roxo verde lilás azul e é claro se as condições técnicas para isso estão postas é hora de zelarmos todos para não sucumbir a tentação do retrocesso e apelarmos a mão forte de uma espécie de porta voz da verdade estabelecida para perdermos o direito de nos manifestar direito esse conseguido com tanto empenho ao longo de tantos anos por essas e por outras zelemos todos pela possibilidade de estarmos aqui reunidos ainda que discordando uns dos outros zelemos todos pela possibilidade de ir a praça pública apresentar nossos pontos de vista zelemos todos para que a sociedade continue tolerando o nosso olhar sobre o mundo e não nos deixemos seduzir com a aparência da construção de uma ordem sem falhas a nenhuma solução tirânica que venha nos tirar o direito de continuar falando o que pensamos nem sempre foi assim este é um grande valor uma conquista da nossa história muito obrigado boa tarde ainda boa tarde bom a gente em nome da OVV agradece muito a presença de vocês trouxemos aqui um presente para cada um boa noite a todos muito obrigado por terem participado espero que tenham gostado teremos outros em breve palmas para eles eles querem tirar uma foto com vocês vocês topam? claro bom a gente teremos típicos típicos